Luxo demais, linda demais, é que é bonita demais, é que é um luxo, é que é até uma perna menina, é que é ligeira Ligeira, boazinha de arreio E aí minha vaquerama, tudo bem? Tudo bem com vocês, comigo tudo na paz, graças a Deus, vaquerama Pra quem não me conhece, eu sou o Robson, seja todos bem-vindos na família do dia-a-dia do vaqueiro Olha com quem eu tô aqui hoje, vaquerama, olha a máquina Essa é a Ega Juliana, vaquerama, essa é a Ega Juliana Ega do meu colega Abelina aí, cabra véi doido, vaqueiro véi doido aí Tá emprestando a Ega Juliana hoje aqui pro Robson, tá fazendo um vídeo nela Comprometido aí, comprometi a vaquerama aí, que um dia eu ia tá fazendo um vídeo na Ega Juliana Então esse dia chegou, vaqueiro Abelina tá aqui Vou tá fazendo um vídeo nela e depois vou tá Chamando o homem aí, modo aparecer no canal aí Pra vocês recordar quem é o vaqueiro Abelina aí, beleza? A Ega Juliana tá aqui, ó A Ega Juliana tá aqui Pensa num trem que tá gordo Pensa num trem que tá gordo Tá linda demais a Ega, viu? A Ega tá show de bola, vaquerama Show de bola demais Então bora lá, né, vaquerama? Então bora lá pro vídeo Tá encumpridando os estribos aqui, os loros, né? A Abelina é menor do que o Robson Então tem que dar uma encumpridada aqui nos estribos Pra ficar no naipe Putain, fica um luxo Pra essa vaquerama aqui Fica no vídeo aí, vaquerama Fica no vídeo No final do vídeo o Robson Manda salve pra vocês aí Que pedir salve, beleza? Fica no vídeo que no final do vídeo aí Tem salve, beleza, vaquerama? Já tirei o cabresto aqui Pro trem ficar luxo Tem que ficar luxo demais Tchuuu 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 Nós conhecer a regona Então é isso aí, vaquerão Já tava aqui Em cima da regona Juliana Pensa numa rega arrumada Pensa numa rega forte A rega luxo aí, ó A rega que dá pra botar nos bois Sem medo aí na vaquejada Dá pra botar pra correr os bois aí, ó Pega a ligeira Pega a ligeira Ligeira, boazinha da rei Pega a boazinha da rei, ó Boazinha da rei toda Molinha Mansinha Qualquer criança pode montar Mansinha, vaquerão Qualquer criança pode montar aí A rega é top, hein Vamos ali na castela Só dando uma caminhadinha nela Peguei a rega emprestada do vaqueiro ali Não vou Não vou tá correndo com a rega do ovo, não Um videozinho aí Só pra vaquerama conhecer Mais um pouquinho da rega Juliana aí Temos dois vídeos já no canal aí da Belinda Trabalhando com ela Eu trabalho na fazenda vizinha aqui Sempre quando Quando meu pai precisa Chama ele Pra tá Pra tá ajudando ele, né É o vizinho mais próximo aqui que meu pai tem Quem ajuda meu pai sempre Quando meu pai precisa Ele tá na Belinda Na hora que eu chegar lá Vou tá Vendo se ele quer aparecer no video aí Pra vaquerama conhecer o vaqueiro a Belinda aí O dono da rega Juliana A rega tá gorda demais, hein A rega tá precisando Dar uma trabalhada Essa vaquerama aí, ó Chegou no video aí, vaquerama Seja muito bem-vindo na família de Edson do Vaqueiro Se gostar do video Se inscreva no canal Deixa o like aqui pra nós Compartilha pra seus amigos Dessa moral pro Robson aí Quero agradecer todo mundo aí Que já é inscrito Na família aí, né Todo mundo que é inscrito aí No canal de Edson do Vaqueiro Quero agradecer a vaquerama Que não é inscrita Mas que também assiste os videos do Robson Vou voltar daqui Quero agradecer ao vaquerama Que não é inscrita Mas que assiste os videos do Robson Então só tem a agradecer Agora eu peço você que assiste os videos Que ainda é inscrito Se puder Se inscreve, né Se inscreve Porque não paga nada Pra se inscrever Ativa o sininho Das notificações Pra sempre que o Robson Bostar um video novo Pra você ficar Por dentro aí, beleza? Se você Quiver pedir seu salve Pensa seu salve Deixa nos comentários De onde você tá Falando De onde você tá assistindo O video do Robson, né Pensa seu salve E fala sua cidade Seu estado De onde você fala O Robson tem o prazer De mandar Salve pra vaquerama Tem o prazer De tá mandando salve pra vaquerama Falar a cidade De onde você é De onde você mora aí É gratificante demais Só tem a agradecer Cada um de vocês Pelo carinho e atenção É muito comentário Positivo Muito comentário É Muitos comentários Positivos É muitos elogios É isso aí É isso é que É isso é que Me faz Estar trazendo Mais vídeos Pra vocês São os comentários Positivos Que a vaquerama Sempre deixa lá Robson Humilde Continue com essa humildade Melhor canal do mundo Melhor canal do YouTube Isso aí Me deixa feliz demais E Não tem palavras Não tem palavras Pra mim Agradecer vocês Aquilão Pelo carinho E atenção aí Sempre com o Robson Sempre comentando Deixando um like Compartilhando Então é isso aí Beleza Vamos se inscrever No canal aí Pra gente bater Os 10 mil inscritos Esse ano ainda Esse ano Em 2020 Com a fé em Deus Nós vamos estar batendo Nossa meta de inscrito aí Que é 10 mil inscritos Falta pouquinho Vaquerão Falta pouquinho Basta você Que está assistindo O vídeo aí Que não é inscrito ainda Se inscreva no canal Se inscreva no canal aí Vamos dar essa força Pro Robson Bater os 10 mil inscritos Esse ano ainda Esse ano 2020 Com a fé em Deus Com a permissão de Deus aí Nós Chega nos 10 mil inscritos Beleza Vaquerão E fica no vídeo Fica no vídeo Que no final Robson Vai mandar sal Pra Vaquerão Tchau É irresistível É irresistível É irresistível É irresistível Muntar negona E não testar a perna Na bicha Quem anda é ela Quem anda é ela Não é ninguém não Vem Ó É que eu tava precisando de trabalho Precisando de ser risco Dá uma trabalhada Dá uma trabalhada Dá uma trabalhada nela Precisando de dar uma carvogada Calma aí Que duvam Pra eca chegar Calma A eca vai chegar Doida Agachou demais Viu Agachou Agachou A cela tá até meio afogada E eu correndo Com a cela afogada Já pensou Vaquerão Luxo demais Viu Linda demais Ega é bonita demais Ega é um luxo Ega tem uma perna Menino Ega tem uma perna Meu amigo Se folgar Os arreio Ega parte do mundo Com os arreio Ega é luxo Ega é top demais Vem aqui Ó Belindo Chamar o vaquero da Ega Pra vocês conhecerem O vaqueiro da Ega Aqui ó Vem cá Pro povo Ele conheceu Quem é você Ó o vaqueiro da Ega Ó o vaqueiro da Ega Aqui ó Ó o vaqueiro da Ega Olha o vaqueiro da Ega Olha o vaqueiro da Ega Olha o vaqueiro da Ega Doido aí Bota pegado mesmo não A Ega Moça Ega tá show de bola Viu velho Ega tá top demais Agora tá gorda demais Tá pensando em dar uma trabalhada E tem perna hein Você folga a rede na bicha A bicha apanha mesmo Boa demais Mas isso vai sendo o vídeo Na Ega Vou tá botando Robinho Agora pra Montar nela um pouquinho Aqui Pra Matar o vício Ajeitar os estripos Aqui Pra Robinho Dar uma volta Na Ega Aqui Ó pra você ver Velho Ela tá tão Ah não Aqui não encurta Mas não Mas tá bom É velho Tá precisando Dar uma trabalhada Só uma caminhadinha A bicha já suou Nossa A Ega Tá gorda demais Moço Você tá dando O que essa Ega Botei Robinho Na Ega Aqui Só pra vocês Verem a Ega De segunda pessoa Deixa eu gravar O vídeo montado Nela Você só vê a visão Do vaqueiro Agora você vai ver A Ega Como é que a Ega Tá linda Demais A Ega Tá bonita Demais Linda Linda Demais Show De bola Demais É que é É que é Presença Bonita Demais Gorda Gorda Bem tratada É que é Bem tratada Demais Então Esse vai sendo O vídeo Vai sendo o vídeo Eu vou estar pegando A listinha do salve Aqui agora Pra me mandar Um salve Pra vaquerama Já que nós volta Comprometido Comprometido aí Minha vaquerama Tô aqui com o Robinho O Robinho tá montado Na Na Egon aí Tá mandando salve Pra vaquerama Que pediu salve aí Salve pro Pinhão Teixeira O Pinhão Teixeira Manda um salve aí Pra André Freireira Da cidade Paranaitá Mato Grosso do Sul Tamo junto aí Toda vaquerama Do Mato Grosso Aí é nóis Salve pro Caique Vaqueiro Salve pro Caique Vaqueiro Ele pede um salve Também pro Nem Vaqueiro Na Fazenda Pedrinhas Tamo junto aí O Caique Vaqueiro Nem Vaqueiro Aí não sei se é a Mesma pessoa Tamo junto aí Salve pro Igor Santos Ele é da cidade De Tucano Bahia Tamo junto aí É a vaquerama Da cidade de Tucano E é nóis Salve pro Pietro Ian Tamo junto Gratidão viu Vaqueiro Gratidão Salve pro Guilherme Criador de animais Tamo junto Salve pro Caique Vlogs Salve pra Sandra Magalhães Ela é de Mutância Distrito aqui De Guanambi Tamo junto A Sandra Magalhães Muito obrigado E seja muito bem vindo Na família O dia do vaqueiro Salve pro Matheus Seabra Salve aí pro Manuel Lucas Da Silva Manuel Lucas Lima Silva Da cidade De Mirante Bahia Tamo junto aí O Manuel Lucas E é nóis Irmão Salve aí pro Luiz Felipe Ele é de São Raimundo Nonato Tamo junto Tamo junto Salve pro Bernardo Júnior Não deixou a cidade De onde tá falando Mas tamo junto Mas tamo junto aí Irmão Salve pro Francisco Carlos Tamo junto Salve pro Gustavo Calorinho Ele é de Espírito Santo São Mateus Tamo junto Irmão Tamo junto Salve pro João Vito Ismael Tamo junto Ele é de Salinas Minas Gerais Terra da Cachaça aí Salinas Minas Gerais Tamo junto Irmão Salve pro Ramon Almeida Tamo junto Ramon Salve pro Vaqueiro 100% 100% Vaqueiro Tamo junto Vaqueiro Mesmo se for um salve Se você não pediu Seu salve Fecha seu salve Com a opção Tem um pra ver De mandar seu salve Agora Deixa a cidade De onde você tá falando E o estado Beleza E é isso aí Vaqueiro Vou finalizar o vídeo Aqui Põe mais do Vaqueiro Robinho Aí Finalizar o vídeo Com a imagem Do vaqueiro Robinho E é nóis Valeu Falou E Fui